Beleza, tá tudo bonito galera! E olha Cantagalo jogando com o Douglas de perna direita, ele voltou pro Neguinho O Neguinho passou a bola pro Dorico, pode sair o primeiro, bateu, 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 bateu lá dentro! O gol! Dorico! Depois do passe do Neguinho Ele botou o Dorico na cara do gol, só fez tirado o Lucilmo e saiu pra fazer a festa Vai Dorico, arrebenta! Arrebenta que a festa é sua! É o Dorico que tá com ela, viu? É o homem, o homem da bola O Dorico de perna canhota vai levantar a bola na frente do gol Levantou, subiu ali, chegou o zagueirão Olha um bom momento, o batalho de cobertura tá lá dentro! O gol! É do Cantagalo! Depois da cobrança do Esquinado Uma jogada ensanhada, Piroquinha de cobertura Botou e saiu pra fazer a festa Vai Piroquinha, arrebenta! Arrebenta que a festa é sua! Quem tá gostando do jogo é o outro Bahia O Bahia do Cantagalha vai, o Willian vai ser nova ali Olha ali a jogada em cima do goleiro rico e faz a defesa E marca o pênalti, viu? Aos 22 minutos, 23 Tem a chance aí, o grande Willian Para fazer a cobrança Vai ter autorizado, vai correr pra bola Autorizou o árbitro Não tomou muita distância Willian de perna direita, bateu lá dentro O gol! O Willian! Cobrando pênalti de perna direita Não tomou distância Bateu por baixo do Henrique A bola moreu no fundo Vai, o Willian arrebenta Arrebenta que a festa é sua! E olha ali, já vai pro jogo É o time do Bahia de Almas com o Willian O Willian de perna, canhota, bateu de cobertura Pra fora Chegou, dominou, chegou, deu bala Roubou a bola e já sai jogando Olha ali, agora quem tá trabalhando é o time de Almas com o Thiago Rolou agora pro Willian da trave O Willian de fora da área Voltou ele num travessão, meu irmão O Willian vai pra bola Não pode ser direto, viu, Willian? A mão tá levantada, a mão esquerda O Willian chegou, não entendeu Pra que soltou a bola O goleiro Henrique em dois tempos Voltou pelo campeonato coitense Olha o Bahia Vai o Willian, ele passou pelo primeiro Passou pelo segundo Correu, levantou no segundo No pau, subiu, zagueiro pra fazer o corte Ainda tentando a bola Ele com a perna canhota Agora inverteu pro Corica Tem posição legal, pode bater no gol Chegou o C, bateu de rato O goleiro Henrique dá um tapinha, joga a linha de futebol Agora tá chegando O Borico tá chegando Já levantou Na frente do gol Subiu ali, bateu Chegou Defendeu o goleiro Henrique Constituído alguma vez e gostou, né? Olha o Willian novamente Deixou com o C O C abriu na canhotinha Recebeu Foi na linha de fundo Vai pintar cruzamento De pé na esquerda Levantou na frente do gol Subiu A defensiva ali juntamente com o P Putou pro C É o C que tá com ela na canhota Ele vai encarando a marcação Já passou bonito Olha o Pacu Pode sair o gol Corica bateu Segura o goleiro Ela tá indo Irã, vai buscar o Denis O Denis Vai jogar na área Fez o cruzamento Sai o goleiro E a bola vai entrando Chegou Tira Tem pressa O time do Bahia Agora 40 Faltam 5 Foi autorizado O Willian levantou O bala vai chegando na área Pode sair o gol de empate Xanga o zagueiro Tira O Willian bateu direto O goleiro Henrique Faz a defesa De Almas Em busca aí do gol de empate Tricolou de Almas O Willian levantou na frente do gol Subiu O Ian Novamente Mas tem uma bola voltou Ficando com o Gustavo O zagueirão Gustavo E atrasou Olha o Gustavo entregou O ouro Lucinho Ajeitou Já passa a bola Vai levantando Agora subiu a bandeira Acabou Acabou Fim de papo Deu a classificação Para a equipe do Cantagalo Ajeitou 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 Obrigado.